Eita, muito gostosinho isso. Continua. Toma pra esquerda. E aí, galeras e galeroooo! Tá gostando de falar açaí, hein? Meu Deus do céu. Parada, eu vou morrer na respiração. Gente, o vídeo de hoje vai ser tipo isso, sabe? Eu posso fazer o que eu quiser com o booty aí. É errado, Lorena. Não vai achando que é tudo isso, porque você não é tudo isso. Vou fazer assim, gente, porque é o vídeo de hoje! Vai ser controlado o dia do meu irmão. Eu vou controlar o dia dele, gente. Então, antes de tudo, vai deixar o seu like aí. O like, gente, ajuda muito. E o YouTube tá tirando o like da pessoa. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque sempre que o meu irmão postar os vídeos, vai aparecer pra vocês. Se vocês ativarem o sininho, se vocês não ativarem o sininho, não vai aparecer nada. Ai, mentira! Lorena, é apenas controlar, viu? Não é fazer o que você acha que quiser. Claro que é, porque tá controlado. Mas tem uma diferença nisso. Só não sei qual é, mas tem diferença nisso. Não tem, não. Gente, também me segue no Instagram. Segue o meu irmão. Segue o Cumbra Man aí. Gente, antes de tudo, roubei sua cena, Lorena. Por que eu faço isso? Eu roubo cenas. Eu quero pedir um favor pra vocês, mano. Eu também sei que vocês vão adorar isso, porque vocês vão ganhar dinheiro... Vai cair na minha cama! Eu me iaço pra aguentar isso. Pra vocês ganharem dinheiro sem sair de casa, mano, é só você clicar no primeiro link na descrição, que você vai ser redirecionado pro TikTok. E com o meu código... 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 E com o meu código, que tá aparecendo aqui na tela, você usa ele e automaticamente já vai ganhar dois reais. Depois você usa amanhã, já ganha mais dinheiro ainda. Depois você usa outro dia e ganha mais dinheiro ainda. Caramba! Usando o meu código. Sim, cara. Então você vai ganhar dinheiro também. Eu vou ganhar dinheiro com isso, porque você vai estar usando o meu código. E nós vamos ficar felizes e contentes. Desgraçado! Então é só clicar no primeiro link na descrição, baixar o TikTok, usar o meu código. Vamos ficar rico, mano! Vai continuar, Lorena. Já acabei o que eu tinha que falar. Obrigada. Não vai, Lorena. Começa esse desafio que eu estou pronto para ser encarado por você. Nada e nem ninguém vai me deter nesse mundo, porque eu sou o melhor em desafios cumpridos para vocês, Bananinhas. Então me entendendo? Então o primeiro desafio vai ser você carregar a tela fora. Nossa, Lorena, mas também eu não sou tão assim, né? Eu vou morrer! Boa dia! Boa dia! Ai! Eu quase abri um espaguete agora. Boa dia! Lorena, nossa, olha, eu achei que era capaz de qualquer desafio proposto a mim, mas carregar você eu não sou capaz de cumprir. Você está desclassificado agora nesse desafio. Ah, eu só tenho história de me controlar assim, pegar meu cabelo e me controlar assim, né? Tadinha, ela é burra, Tadinha. Ela não se entende. Controla de fazer coisas. Então, controlar você? Tipo assim, lembre o meu pé. Não é você? Não, ele falou para... Ah, é, 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 é. Aqui, ó, esse último aqui. Ah, não, Lorena. Nossa, olha o tamanho disso, parça. Só o dedão dela, a calça 37, Zika. Só um reladinho, Zika. Vou começar daquele jeito, vai. Isso é vingança deles. Claro! Você não sabe como que é vingança é um prato de micro-ondas. Como que é? Não é assim, eu acho. Não, não é mesmo. Só relar. Se você mexer esse pé, Lorena. Morrer, né? Não foi o dedinho? Não, dá uma olhadinho, Credo. Olha lá. Credo! Gente, então o primeiro desafio concluído. Na verdade, o segundo, é porque o primeiro ele não conseguiu fazer. Não, o primeiro ele fez também. Ele era pra carregar e você nas costas. Você não falou o quanto que era pra carregar. E ele não conseguiu. Eu falei até lá fora. Lorena, então você acha que eu sou... O que consegue ligar, Lorena? Não sei. Eu acho que o vingdash. Não, o vingdash tem que ser aqui. Para! Gente, o melhor de tudo é que é por 24 horas. Então eu não vou ficar fazendo isso por 24 horas. Que dá? 24, dois, um dia. Acertou. Então isso só está começando. Gente, então vamos para o próximo desafio. Que eu já sei, já estou na minha cabeça e mente aqui no meu cérebro. Hum, será que tem a ver com cocô dos cachorros? Por que teria a ver com isso? Porque vai que o desafio tem a ver com isso. Você e cocô dos cachorros. Tem duas coisas que eu vou fazer você escolher, tá bom? Não, mas ele vai fazer azul. Só que agora eu vou ter que escolher uma das duas. Ah, tá. Na ordem. Pera. Algo de errado não está certo. Se é você controlando o meu dia, então se eu for lavar a louça, você vai ter que lavar a louça no meu caso. Porque você vai ter que controlar o meu dia. Não. Sim. Não. Sim. Claro que não. Com certeza sim. Logicamente que não. Enfim. Eu posso fazer o que eu quiser para você fazer. Você vai lá na banheira agora? Você vai lá na banheira agora. Eu pensei aqui na minha cachorra de mandar um dia fazer uma coisa. Ai, estou com doze. Não, é você controla o dia dele. Vai, o que você tem que fazer? Oh, sua idiota. Agora você pega e dobra. Vai porque eu sou mais esperto que você. Não, agora eu estou mal dobrado. Tá mal dobrado? Você falou para dobrar, não para dobrar certinho. Pantier, você tem sorte que já lavaram toda a louça. Não ia mandar você lavar a louça. Mas já que já está limpa, então eu vou querer uma coisa, tá bom? Siga o meu voto. Pantier! 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 Traz o prato de comida para mim aqui na caminha para mim comer aqui. Você até encheu a sua barriga? O que você está fazendo? Você está confortável aqui. É. Vixe, mas como que enche um botijão? Vixe, ele vai parar com essas piadas, né? Não, é. Mas bem que você bota a verdade. Eu não gosto disso aqui. Eu vou te matar! Nota 3. O serviço está feio. Minha mãe teve uma ideia. Eu estou ouvindo que você está controlando o dia do Vantier, né? Sim. Eu tenho uma ótima ideia. Porque eu estou lavando o banheiro, entendeu? Mas eu estou com uma preguiça. Eu cansei. Não quero mais lavar o banheiro. Eu acho melhor mandar o Vantier lavar. Verdade. E o meu nome aí? Fala o que para mim. Vantier. Vai, serve com alegria. Mano, eu não posso lavar o banheiro assim. Eu tenho que trocar de roupa e me vestir em uma roupa adequada, que é a roupa que se lava o banheiro. Eu tenho que trocar de roupa. Ele vai ser com alegria. Você vai ter que ir com alegria. Eu não vouCómo. Eu estou com alegria. Eu estou com alegria. Eu estou com alegria, não sei. Eu sou com alegria. Eu estou com alegria. Eu estou com alegria aqui. Eu vou você. Eu estou com alegria. Ahá, isso aí, viu? Tô gostando de ver, limpinho, brilhando. Olha a minha alegria. Mas ainda bem que eu acabei, seu otário. Você acha que isso daqui vai me deter? Apenas um banheirinho? Tô, tem de mim. Aqui no meio que eu vou pro contrário, né, seu burro. Não é assim. Tem que ensinar pra ficar meio lindo. É, vai, faz. Faz isso que eu quero que você faça. Ah, é. E vou fazer de ter um banheirinho. Missão cumprida, Avanti. Pode colocar aqui o negócio sem risco, de missão cumprida. Agora é o próximo desafio. Gente, agora eu te apresento o terror dos terrores. Gente, o banheirinho vai ter que cortar o pé dele, tá? O pé do pé? Vai ter que cortar a unha dele. Mas como que eu sou bonzinha e tenho um adulto de E... Mentira. Eu vou deixar ele cortar só uma unha. Mas a pior unha do pé do pai, que é que tem frieira. Vocês estão acabando com o meu pé aqui. Mas pra cortar a unha do pai, tem que ter uma tesoura forte, sabe? Sai até fumaça. Vai, pai. Exame dedal. Boa. Tia, esse é o... Vai no prazinho. Tem que ter tesoura. É sério, pai. Quanto que o tesouro é a unha dele? O que é? Casco? Estou preparando para a minha morte. O dedinho? O que é que ele quer cortar? Abre. Cuidado aí. Brincadeira. Você está cortando o dedo. Olha a mão, você está cortando o meu dedo. Uai, mas eu não sei o que é dedo, o que é a unha aqui. Você está pegando para o meu dedo. Você está pegando mesmo para o meu dedo. Eu vou cortar isso daqui então, que dá para ver melhor, ó. Esse aqui está de barro do outro, está escondendo, ó. Ah, então, achou. Esse aqui é a bitela. Não vai. Mas pega com a mão. Meu Deus, não vai. Esse cortador de unha não é palho, para o dedo do meu pai. Eu não acredito mais a tortura. Não corta, não corta. É impossível. Duas horas depois. Peguei outro aqui. Deixa eu ver se daqui é palho. Ó, esse é palho. Quase quebrou o cortador de unha. Tem que juntar o dedo mesmo. Nossa, estou cortando na carne. Cuidado que você pega no ar e mata. Tá bom, tá bom, cortei. Aqui, meu pezinho. Tá bom, Loreta. Tem desafios, Loreta. Não, o vídeo tem muito mais por ver. Gente, como vocês podem ver, é de noite, tá? Eu já puse até meu louquinho de menino. O infantilha está indo dormir já, gente. Só que como que eu sou muito tenebrosa, entendeu? E esse vídeo não pode acabar por aqui, vamos direto ao ponto. Então, eu vou usar isso daqui. Tá aqui, meu nome. Isso daqui, gente. Ah, não posso. Meu Deus. Isso daqui, eu vou espirrar na cara do vantir, entendeu? E ele vai acordar desse jeito. Chegou a hora, galera. Para, idiota. O que você está fazendo? Você é louca? Da cabeça, do pote? Para, queixuda. Esse é o melhor despertador do mundo, Zika. Opa, essa bolsa... Opa, Lorena. Nossa, eu vou te afogar nesse treco fedido. O melhor jeito de acordar, meu irmãozinho, cara. Mas nem é hora de acordar, só... Claro que é hora, porque é hora do desafio final. Para, o manchê, o manchê, o vídeo é Deus. Morde. Gente, como vocês podem ver, a gente está aqui na cozinha, tá? E o desafio vai ser por aqui. Aqui também. E vai ser isso. Gelo? Não. É o que eu dou nas meninas. Mentira. Mas esse gelo vai parar no teu copo. Não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Por isso, já é palhaçada com a minha cara. Uma palhaçada é quando você pega palha e coloca na churrasqueira. Gente, eu peguei um gelinho para poder... O que é que você está arrumando, Lorena? Um gelo? Não, pode pegar três. Olha, gente, virei então um drink. Vale, eu te vi na sua bunda. Para no teu gelado. Vamos, vai. Ela me morrer, vem aí. Que susto. Quatro, seis, três... Sete, um, dois, três, quatro, seis, sete, sete. Pronto. Estou livre disso. Como que pode virar uma gazelinha assim? Gente, ele pulou. Olha, eu vou gelado isso, dois, não. É porque é gelo. Gente, então espero até amanhã. Ou, na verdade, até a madrugada. Bom dia, galera. Bom dia já está... É, na verdade, já está na noite. Está dormindo, na verdade. Só que a gente vai acordar ele novamente, tá bom? Porque tem que ter o último desafio, né? As pessoas estão atrapalhando para gravar ali. Isso. Então, vamos lá para dentro já, pai. Aqui é onde o Banana mora. Ou, na verdade, dorme. Peraí, peraí. Ah, você tem que dizer a senha para entrar. Tá, a senha. Ah, moça! Que merda tardado, parça! Eu sabia! Eu tinha toda a certeza que vocês iam vir. Mano, eu acabei de voltar do banheiro agora. Eu estou sem pressão alguma. Peraí, eu tenho que... Peraí. Gente, então esse foi o desafio, tá bom? Achei que ia ser mais... Ah, é o louco, mano. Até eu estava gostando do desafio. Tinha uma ideia. A gente vai puxar a cueca do Tieta, tá bom? Aí, vai dar um finalzinho, um toque de... É isso. Então vai. Aí, Moutinho, como está sendo o seu dia... O seu dia de... É. O meu dia que já acabou. Olha aí, que querido! E vocês querem uma dica? Com a banana, fica saudável, você tem que ir mais pra morrer. Eu não sei. Que o ação irrite tanto o seu irmão, mais tanto, mais, tanto, mais, tanto. E que ele te dê uma vingança de... Mortal. Isso. E tchau! Tchau, banana! Tchau!